A carreira deles começou em 1997 na cidade de Araxá, lá em Minas Gerais. Depois eles tiveram o sonho de vir aqui para a capital, Brasília, em busca de sucesso. E aqui, é claro, eles fizeram sucesso. Com canções, então dança e vem dançar. Vocês sabem de quem eu estou falando? Se vocês falaram, Henrique e Juan acertaram na mosca. Então, com tanto sucesso, o grupo de comunicação Tendências e Negócios foi convidado e esteve presente para o lançamento do novo CD da dupla, com canções inéditas. O evento aconteceu lá no espaço Vila Mix e foi um sucesso. Contou com a presença de um público bem diversificado e animado também. Acompanhe essa matéria do nosso repórter André de Castro com imagens de Júnior Ilustre. O Vila Mix recebe a dupla Henrique e Juan para o lançamento do CD Então Dance e Vem Dançar. Cerca de duas mil pessoas compareceram no show de lançamento do novo CD da dupla mineira, que chega ao seu nono trabalho em 16 anos de carreira. Estamos aqui com a dupla Henrique e Juan. Eu queria que vocês começassem falando um pouco, então, sobre esse novo trabalho, né, que vocês estão trazendo aqui hoje para o Vila Mix. O que vocês trazem de novidade? Tem releituras? O que vocês trazem para apresentar aqui hoje esse novo trabalho? Olha, o CD está bem variado, né, Henrique? Tem a nossa pegada ali, tem algumas releituras, na verdade, como você disse, algumas músicas que a gente não chegou a trabalhar tanto, mas que se tornaram sucesso. A gente resolveu colocar nesse disco, são muito pedidas. E tem o Então Dance, que a galera já está cantando muito, né, Henrique? Tem algumas coisas inéditas, né? As composições minhas dele, né, minha gente? Composições nossas, assim. E é isso aí, o CD está bem para cima. Tem alguns românticos, muita sanfona, que é bem a nossa cara mesmo. E vem a nossa pegada tradicional mesmo, né, a nossa cara, assim, aquele nosso estilo, que a gente sempre mantém, né, que foi aquilo que conquistou esse público maravilhoso. Essa galera que curte e vem aos shows, você pode ver hoje, graças a Deus, a Vila Mix está explodida. Muita gente já acompanha vocês, mas para quem está conhecendo a dupla agora, conta um pouco aí da carreira. Olha, a gente já tem 14 anos de estrada, né, a gente já vem lutando aí há um bom tempo, tocando os botecos da vida e temos alguns CDs já, também um CD, um DVD gravado, em 2009, um DVD, um DVD. E aí, lançando o CD agora, novo show e sempre vindo novidades aí. Nós mesmos, né, a gente sentou, cada música ali foi escolhida a dedo, não foi fácil. As Pindas também, excelente amiga que trabalhou com a gente. E a nossa banda, né, que foram os meninos que gravaram. Então a gente está muito feliz aí, estamos aí hoje para lançar esse CD e todo mundo vai ganhar esse CD. Estamos feliz demais que está cheia a casa, explodida, e com certeza então é um show, vamos lá em cima. A adrenalina está mesmo. Para de mentir, dizer que a idade espera, quem disse que eu te quero, quem disse que eu te quero. Para de ligar pra mim, eu estou falando sério, quem disse que eu te quero, quem disse que eu te quero. O novo CD de Henrique Juan, apresentado ao público, traz canções inéditas e também sucessos da dupla. Agora que me perdeu, sou eu que não quero mais te ver na minha frente. Eu sempre te avisei, você pagou pra ver, ficou com outro, mas não conseguiu me esquecer. Agora fica aí, dizendo que eu liguei... E aí, galera do Tendências e Negócios, eu sou o Henrique. E eu sou o Juan e nós também estamos aqui com vocês. É isso aí. Aí, ó, aqui, ó. Então, dance. Cole o seu corpo no meu, o seu cheiro me enlouquece, meu Deus. Eu não consigo segurar, vou ter que te beijar. Então, dance. Valeu, valeu. Quem disse que eu te quero, quem disse que eu te quero? Para de ligar pra mim, eu estou falando sério. Quem disse que eu te quero, quem disse que eu te quero? Eu te quero mais, não, hein? Eu te quero mais, não, hein?